Olá pessoal, eu sou o Mário Black, personal trainer e quiropata, e a aula é para que você faça junto aí comigo. Você está em casa, pega um colchonete ou num tapete de casa e faça. Para você que tem N de disco, um abaulamento discal, uma N extrusa, enfim, uma N de disco específica na lombar que está radiando aí pelas pernas, deixando você com muita dor e mancando, uma perna formigando ou dormente em muitos casos. Dor nos glúteos, então faça essa aula aqui que você vai se livrar de imediato e aí você pode estar tirando essa dor ao mesmo tempo que ela vem aparecendo, certo? Então vamos deitar com muita calma no chão, tá? Deita aí, abraça as duas pernas aqui por baixo, tá? Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca cinco vezes, vamos lá? Vamos começar de novo, vai lá. Relaxa, relaxa, duas, três, quatro, e cinco. E agora coloca os dois pés no chão, braços lá no chão também, olha para o teto e observe agora, eu vou olhar para um lado e vou olhar para o outro lado. Tá, ó, você que tem problemas no pescoço também, pode fazer. Ah, mas o que tem a ver a nossa lombar com o pescoço? Nós temos que fazer um trabalho de mobilidade para toda a coluna, desde a cervical como a lombar também, certo pessoal? Então vamos lá, ó. Relaxa, coloca as duas mãos aqui atrás, a cabeça e encosta o queixo no corpo, ó. Cinco vezes, contando agora, vai. Uma, relaxa. Duas. Três. Quatro. E cinco. Volta para o chão. Agora, ó, pernas para os lados e vamos sentar encostando as costas na parede. Se conseguir encostar a lombar, pode encostar. Se conseguir esticar as duas pernas, pode esticar. E se não encostar nenhum dos dois, façam do jeito que parou as costas e parou o joelho também, tá? Se tiver assim, pode fazer assim, certo? Agora, só que, antes de começarmos, vamos fazer esse movimento aqui, ó. Pé para frente e para trás. Quando o nervo ciático está inflamado, nós temos que mandar um estímulo, principalmente para eles. E não forçar um alongamento, certo pessoal? Ó, ó, tá sempre relaxando e a respiração tem que ser indispensável aí, gente, ó. Agora, relaxa os dois pés. Inspira, ou seja, puxa pelo nariz e solta o ar pela boca. Agora, puxa os dois pés para trás e olha os dedos, ó. Só a ponta dos dedos, só os dedos, aliás. E mantém o encostado lá atrás, respira. Relaxa mesmo, pessoal. Agora, relaxa os dois pés. Antes de alongar, vamos mandar uma informação de relaxamento para o nosso nervo ciático. Nós não podemos simplesmente fazer um alongamento brusco neles. Então, para que não aconteça isso, puxa uma perna só. Vou ficar de lado aqui, ó, tá? Mas mantenham-se encostados na parede. Relaxa o agora, ó, tá? O pé não fica embaixo da perna, fica do lado. E aí, puxa o pé para trás, guarda os dois dedinhos, dois ou cinco, né, os dedinhos lá. E, ó, cinco vezes. Vamos lá, uma. Duas. Três. Não solta os dedinhos, não. Quatro. Queijo encostado no corpo. E cinco. Relaxa, estica a outra perna. Ah, professor, não consegui esticar a perna. Faz do jeito que ela para voltar, ó. Ó, encosta a parede na parede novamente, pulmão lá na parede. Puxa o pé para trás. Guarda os dedos, chamamos de doce flexão. Para que a gente mantenha o ciático ali, ativo ali, ó, para relaxar. Então, agora, cinco vezes mais nessa perna, vai? Uma. Duas. Para descer, encosta o queixo no corpo, ó. Três. Quatro. E cinco. Agora, para continuar relaxando nossa lombar, nosso nervo ciático, nós temos que agraciar a mesma. Então, para isso, vamos deitar no chão, abraça as duas pernas novamente e relaxa. Não podemos emendar um movimento no outro, gente. Tá, ó. Então, ó. Cinco vezes. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aí, ó, vira para um lado e vamos ficar agora numa posição para relaxar mais ainda o nosso ciático, tá? E nossa lombar, consequentemente. Braços para trás. Fica lá, gente, ó. Ó, dez inspirações. Uma. Duas. Relaxa os ombros. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Apoia as duas mãos no chão. Sobe bem devagar. Vamos sentar mais uma vez no chão. Certo, ó. Sentou. Encosta lá na parede mais uma vez. Estica as duas pernas. E aí, ó. Relaxa o pé. Não é para ficar ali para trás, nem pressionando, nadando. Relaxa ele lá na frente, ó. E aí você só vai descer aqui. Vai fazer um arco nas costas, ó. Deixa as costas redondinhas aqui, ó. Cinco, hein? Uma. Duas. Quatro. Cinco. Volta mais uma vez para a parede. Puxa uma perna aqui. Puxa a outra. Vamos fazer aquela borboleta, gente. Mas calma, porque você não pode forçar muito agora, porque está tudo inflamado. Então, ó, junta um pé com o outro e tenta subir o bumbum para encostar o máximo na parede. Tenta puxar o máximo que vocês puderem esse pé para próximo do seu corpo. Quem não conseguir, para ali onde deixa, onde é o seu limite. Certo? E agora, ó, encosta a cabeça lá na parede. Observe primeiro antes de fazer. Vou fazer isso aqui, ó. E quando descer, ó, eu vou desencostar a cabeça na parede. Uma e vou voltar bem devagar e encosta a cabeça na parede e na volta, tá? Então, eu vou puxar e quando soltar o arco, eu vou descer lá na frente. Então, já deixei as duas mãos preparadas aqui. Vamos fazer isso cinco vezes, certo? Então, vamos lá, ó. Puxa primeiro. E... Uma, volta devagar. Encosta a cabeça e... Duas... Três... Quatro... E... Cinco. Volta devagar. Estica uma perna, estica a outra. Vamos deitar no chão mais uma vez e abraçar as duas pernas, pessoal. Nada de pressa. Nada de emendar um exercício no outro. Apenas o seu nervo ciático, sua coluna, seus discos lesionados estão precisando de calma. De serem acalmados e relaxados. E não fortalecidos. Então, relaxa, respira aí, ó. Certo? Agora, observe, pessoal. Coloca os dois pés no chão bem devagar. Coloca o bumbum pra cá, ó. E aí, vamos deitar de lado. Olha só como que nós iremos fazer. Deitamos de lado. Olha só, pessoal. Cabeça sobre... Tá? Orelha sobre esse braço. Essa perna de cima, olha só o que vai acontecer com ela. Eu vou colocar ela aqui, ó. Meu pé vai encostar no chão primeiro. Tá, ó. E... Fica lá. Dois. Três. Quatro. E cinco. Aí, eu vou voltar esse pé. Vamos virar pro outro lado. Tá, ó. Vira o quadril mesmo, ó. Vira mesmo. Fica de lado. E aí, ó. Encosta a orelha no braço e essa perna lá na frente. Cinco vezes. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Aproveita aqui uma perna, tá lá, ó. E vamos tentar ficar na posição fetal mais uma vez. E agora vocês vão colocar a mão aqui atrás, ó. Tá? Empurra ela lá pra baixo, ó. Empurra. Eu sei que não dá pra empurrar muito, mas só força. Põe a mão lá no bumbum e faz isso aqui, ó. Fica de lado. Fica de lado. Fica de lado. Fica de lado. Tá? Nas costas todas, ó. Desliza a mão agora. Tá? Dá as costas onde você alcança até o bumbum. Fica de lado. Uma. Forçando pra baixo. Testa no chão. Duas. Três. São dez. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. 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 Agora, vamos deitar no chão mais uma vez e abraçar as duas pernas para que o nosso oleiro ciático relaxe mais ainda. E aqui vocês ficarão durante um a dois minutos nessa posição. Pessoal, querendo mais aulas específicas, querem ser meu aluno para que eu cuide de vocês, deixem o link aqui embaixo que é da plataforma que é o www.querotreinar.com.br. É a plataforma onde você vai encontrar lá primeiramente o programa Começando do Zero. São 30 aulas que você vai fazer na sequência para se livrar da hérnia de disco, se livrar das dores e dessa inflamação que só quem tem sabe do que eu estou falando. Então, lá embaixo, depois entra em contato, vou deixar meu telefone aqui embaixo também para que quando você entrar na plataforma, você vai poder mandar uma mensagem para mim e falar, professor, eu quero ser o seu aluno e eu vou fornecer para você uma assessoria gratuita através de um grupo no WhatsApp, certo? Então, até a próxima. Relaxa. Faz essa aula uma vez de manhã e se você quiser, tiver tempo e tiver com dor, faz outra antes de dormir, porque vai te ajudar muito, não só quando acorda, mas também quando você vai passar a sua noite de sono e estar com essa coluna doente, certo? Então, um abraço a todos, inscreva-se no canal, deixa aquele like, compartilha para o máximo de pessoas que vocês conseguirem e vamos fazer esse vídeo que relaxa a coluna, passar para muitas pessoas e que elas melhorem das dores também, certo? Um abraço e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau. Tchau.